Um recado importante, reta final de inscrições dos cursos gratuitos do Senac em Pouso Alegre em parceria com a Prefeitura, viu? São cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições aí tem para cursos de assistente administrativo, que encerra agora no próximo dia 30 as inscrições. Tem os cursos de agente de informática turística, de informações turísticas, assistente de logística e recepcionista em meios de hospedagem. Essas inscrições desses últimos cursos vão até o dia 13 de julho. A pré-inscrição é feita até na Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura. As pessoas, a partir dos 14 anos ou mais, podem fazer essa inscrição e participar do curso. Um projeto é através daquele projeto de Pouso Alegre também. Vem para Pouso Alegre para alavancar o turismo na cidade.